Movimentação, a novinha tem o tom Lancei essa bruxa roxa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lancei essa bruxa faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o tom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, faz best em frente Só quer saber das noitadas Faz o que ela é maluada Toma a tapa, toma a tapa Toma a tapa, toma a tapa Não licita de mim, toma a tapa Então desce que desce de perna aberta Que desce de perna aberta Que eu te taco, a mais dito O que resta agora é o pente rala Cê tá gostoso, se fazendo a cara de malvada É nossa última vez, promete não jogar na cara Tu sempre faz isso, sabendo que a cara é pra cá Que a cara é pra cá Sai sentando que ela gosta disso Joga na bunda pro seu marido Na cinco atruma o parede Ela é um perigo Joga na bunda pro seu marido Sai sentando que ela gosta disso Joga na bunda pro seu marido Na cinco atruma o parede Ela é um perigo Joga na bunda pro seu marido Deixou uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca Raspa Tchiladim, Tchiladim Girou E o turmal tá entendendo Ela desce, ela dá a cambalhota pra trás Em segundo ela bate, combate, 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 combate com bum vou treinar Tchiladim, 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 T Como um jeitinho que cê faz, e faz, e faz A nossa mania sou putaria, de noite hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar, começa a babar Com a bandida pilão O meu vinho vem me dar prazer Oh, vem me satisfazer E tudo que eu sinto pra você Tu vai me botar até amanhecer Na J é poque poque, barulho de vucu Na J é poque poque, 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 poque Tato com o tubarão, com o tubarão, bate o ferro Não pula não, que te matei tubarão E a abertada teia bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão Mas segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Não pula não, que te matei tubarão E a abertada teia bate junto com o Domingo, puto, é tu Aí, tô perdendo o Uber Tá bom Que que tu quer? Só cadão, me bate gostoso Darta pão, tô tipo a sonza, sentadão Não pula não, que te matei tubarão Entre todas é minha favorita Revolando, bebê, me vacina Entre todas é minha favorita Quer me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado E me bota, 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 bota É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Porque lembrou da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a xota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Temerei, Mexitando meu cacete, curando que ele trouxe Aperte o meu Hawking Absolutely Pega minha PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPЕ Depende da peru, e migat fema mi notaba Mi atacam meu cacete, vem chupando meu cacete Tá ouvindo meu cacete, candidato, vim chupando meu cacete Está vindo e f 120 Disk мир right now Pega minha fauxking vibrando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Felicias e amassos, foi muito lindo, tenho o que contar o relator Nós dois pelados, dentro do carro, convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu senti afuriado, meu amado Onde se apaixonar, na cama, louco, ela chama, se conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu, para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender, que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil entender ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga, isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora, pode eu deixar meu cabelo I don't know what the fuck, dude, 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 dude Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tchiriquimã 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 E a partir desse momento Tchiriquimã E o Tchiriquimã Principal com jeito Que cê tá Maldade sua Tchiriquimã Tchiriquimã Nessa sentada, docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, tarde soa, docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz dociado perdido na alma safada Malvado Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vaiva passa, sempre brota de casa Simplesmente o rapaz dociado perdido na rapaz dela Não quero mais nada que me acertaram Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê Vem, vem, vem Se você quiser, te pego de lado, te pego de baixo Se eu sou cabeça, te pego de jeito Se você quiser, só se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tiquitor Puxa a espada, viado Caralho O que mal, o que mal Puxa a tropa de LK A menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Do bailão, ela gosta de bailar Do bailão, ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vinha Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O cara, o peitinho primeiro Eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Aprende essa b**** De jeito comum Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz Diferente que as outras Vambora, mulher Vapô, 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 vapô Tinha boa, vapô, vapô, vapô Ei, princesa Já sei o que vai Calma, princesa Do vapo, vapo Vai rolar Muita viagem de avião Numa princesa Com pressão Só vapor, vapor Do malvadão Ela joga, deixa o cascarão Os paquete O tesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião Numa princesa Só pra nessa malgada Ela só quer Socadão Sentadinha e rebolada Vai ser Pá, pá, pá Pra nessa malgada Ela só quer Socadão Sentadinha e rebolada Vai ser Pá, pá, pá Podem tentar Mas não vão me pegar Errou nenhum Du-du-du-du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo Vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade Matou o gatinho Mas essa gatona Tá viva demais Tell me what you want I got in your love You know you're nasty Don't go out of my house I'm sorry, taxi I'll pick me with my women I'm deciding Come into your business I'm sliding Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente Me molhar Toda de roupa Eu me trocava Pra fazer Ela, ela Elas falam Isso, ela Isso, ela Elas falam Isso, ela Isso, ela Sentadinha No preço Isso, ela Pra quebrar de mil Elas falam Isso, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok Desça balançando a gola Que ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do tiktok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queimbra animada Dá vontade de morder A porta leva pra casa Dá vontade de morder A porta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queimbra animada Dá vontade de morder A porta leva pra casa Vontade de morder A porta leva pra casa As penas da manhã O meu corpo empalma dói Por isso que eu tô de madeira E com a linha tudo que eu colar O que é o perigo da terra A gente bate A quem se vê A dentro é o perigo Para Tara Entra as águas Cabela Pedra Pra Pedra Você não tem graça Mano Tá Até que ela calva Valgada Vai Até que ela calva Valgada É É Cacatinha Calma Respira Relaxa Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vou botar, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para a prendeira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Dá aquela cavalo É vá buvá, a tchêca tchêca Balança o hombrinho, balança o hombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o dano na produtina Hoje o senão vai te fuzilar Se fuzilar, tu quer corrada Bandido do TikTok Desça balançando agora Aquela que é maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Passa essa fadinha do TikTok Dora, tchêca tchêca Já sei o que vai lá Uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa, a pressão Só o vapo o vapo do malvadão Ela joga beijo, frascarão De paquete, paquete, paquetezão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa, a pressão Então viaja de avião Uma princesa, a pressão O vapo o vapo do malvadão Ela manda beijo, pascarão De quatro, de quatro, de tesão Vai contar no meu coração Minha cavala mesmo Do peitinho e do bundão TikTok ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão O que na linha nó não faz Cheirando o atiu, atiu, no meu pano Tô virgulado, invejoso Babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo Cé de frente, nó não é dia Cheirando o atiu Ebola, ebola, ebola Aqui na penha Ebola, ebola Vai Jojo, manda pra ela É só os três macetes para cursar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, 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 kika pra você O final muito satisfatório Eu disse O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim Impina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece antar em mim Eu nunca vou subir, não vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim Impina esse rabetão Ela já tá louca Para, trava, entra as águas Cabelo, cabelo Vai descer na tem braça Daquele cavogado Eu była papo Bandirando Calma, inspira, relaxa nova Oh 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 De avião, uma princesa, com a pressão Zobar o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão De paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, droga, droga De paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma no meu coração Eu não sei o que as outras não Mas é por que Deus Ela vai pro chão Abre e fecha a peruca De um jeito bom, bom Gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom Tudo de sobremesa, panetóide Não é Tony não 35 é Natal 31 é ano novo 35 é Natal 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai noel Vai, senta no pai Vai, senta no pai Vai, senta no pai E aí Ela vai pro que as outras não Mas é pro DJ 2 que ela vai no chão Abre e fecha a peneca de um jeito bom Pong, não gosto de futebol É uma culpa que ela tem um bom tipo e... Fica-se a verdade, sua mamãe O time fica sem nada Você é uma coisa que ela tem I'm addicted to you, don't you know that's what I'm saying? Chama todas suas amigas que vai ter festinha, em geral vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando, suas amigas que seguem cantando E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Petsis pequeniní, manda conta grandona Petsis pequeniní, p CentralЙ Empinesse rabetão, ela já tá loupa Vé dizer, viagem de avião, uma princesa com afbessão Sê rap, drofa, tudo malvadão Oh, ela joga beijo pra chicar Pra um de um de quatrode comprises عن Pra tamba no meu coração Mano, viajando, topo com o cara vai lá Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu to sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o jeito de cá Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, me tu joga, cabelo O que é o apetite? Hoje tem bailão eu vou me envolver com as ti Venha, bebê, 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 bebê bla, bê filha da puta Ganha fechada, e o bolãozinho tá de lado O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar pro Verdi, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Eu toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, pode virar, capítulo O nome é paciata, vocês, vocês querem amar O nome é paciata, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Eu toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro papo Toma a regulada, eu toma, toma, vá pro papo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o pedido pra mim E pina esse rabetão Ela já tá rouba Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos